E aí galera, beleza? Adianta aqui. Bom galera, hoje estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, beleza? Tamo aqui de volta depois de algum tempinho, mas tamo aqui. Bem galerinha, hoje eu vou te ensinar a vocês a fazer o tutorial que passou aí no começo do vídeo, beleza? O efeito de aura, né? O efeito que fica meio que atrás do personagem, fazendo aquele efeito de aura. Bem, é bem facinho de fazer também. Vamos lá. Enfim, vocês selecionam a parte que vocês querem colocar o efeito, tá bem? Acabei clicando aqui bem no lugar que eu quero. Enfim, ó, vou tá separando aqui. Vou tá pulando um framezinho, separando de volta. Um frame só, tá? Ó, separei aqui. Vamos fazer, vamos ver, ó. Aqui eu tô em 0.17. Vamos fazer até 2 segundos. Vamos fazer até aqui mais ou menos. Tropinha, vou tá colocando o efeito Twixtor. Tem que instalar, tá bem? Procura aí como baixar o Twixtor, beleza? É facinho. Ó, joguei ali onde eu cortei. Vou tá colocando aqui, ó, 0. Que é pra ficar parado, tá bem? Não é pra mexer em nada. Ó, quer ver? Vai ficar assim, ó. Deixa eu abaixar o volume aqui. Ó. Tá vendo? É pra ficar parado. Beleza? Enfim. Ó. Parou aqui. O que que eu vou fazer? Aqui eu vou duplicar essa camadinha. Vou tá criando outra camada, ó. Vem aqui no canto. Botão direito. Insert Video Trank. E vou tá criando... Calma aí. Por enquanto não. Vamos tá vindo aqui, ó. No Event PanCrop. Ó, vem aqui no primeirinho. Aqui no primeiro. Clica aqui, ó. Sempre acompanha meu mouse, tá bem? Lembre-se sempre de marcar essa opçãozinha aqui, ó. Que tem o cadeadinho, tá bem? E habilita a caixinha da Mask. Se não habilitar, não vai funcionar, tá bem? Beleza, ó. Seleciona a canetinha aqui. Isso aqui. Dá um zoom, ó. Roda o scroll do mouse aí. E vocês vão circular em volta do personagem. Vamos lá. Ó, chegou aqui. Não é pra chegar aqui e parar, não, ó. Não chega aqui e para. Une, ó. O último ponto ao primeiro. Tem que fechar, assim, ó. Tem que ficar marcado, tá vendo? Senão, não funciona. Dá uma bugada aqui, ó. Senão, não funciona. Tem que deixar assim, ó. Marcado, tá bem? Beleza. Terminou aqui. Dá um control. Segura o control e arrasta pra cima essa camada. Vai duplicar novamente. Aqui na de baixo. O que vocês vão fazer? Então, tá procurando o S Glow Hour. Pra ter esses plugins, S Underline. Lembre-se de ter o Saphir Plugins instalado. Também. Procura lá como baixar e instalar Saphir Plugins embaixo, tá bem? Não. Vocês podem baixar o Sony Vegas? Não vai vir junto. Vocês vão ter que instalar separado. Enfim, ó. Vou estar vindo aqui. S Glow Hour. Clicou. Arrastou, ó. Pra do meio aqui, tá bem? Colocou. Pronto. Já vai estar aplicado efeito, tá bem? Vou estar colocando o efeito aqui de... Cadê? Color Corrector. Tá deixando em preto e branco aqui, ó. Pra quem não sabe, joga o default. E deixa o saturação no mínimo. Pronto. Tá em preto e branco. Vamos lá ver que jeito que ficou. Deixa eu dar um pré-render aqui. Vai estar com o Twixor e o Twixor é bem pesado. Beleza? Vou passar pra vocês. Beleza? Desse jeito que fica daí. Simples, fácil e rápido. Bem, galera. Tutorial foi esse, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu. Falou e tchau. Fui!